Falei a semana toda aqui no Sexto Round que só tinha uma única certeza sobre o terceiro encontro entre Kamaru Usman e Leon Edwards. Eles não seriam os mesmos lutadores de sete meses atrás. Veríamos uma luta minimamente diferente. E dois motivos muito simples apoiavam a minha tese. Um, ninguém é exatamente o mesmo depois de estrebuchar no chão com uma canelada daquelas na têmpora. Muito menos um cara que vai completar 36 anos e tem o corpo todo talhado por cirurgias e lesões. Usman tem dificuldade até de subir escada por causa dos dois joelhos bichados. O segundo ponto é como diz Terry Atlas, treinador de boxe assistente do lendário Cus de Amato, abre aspas. Todo lutador fica automaticamente 30% melhor no momento em que vira campeão. Pessoal, o esporte é confiança e nada traz mais disso do que resultado, reconhecimento, glória. Leon Edwards é maior, mais jovem, tava lutando em casa e certamente tirou lições preciosas dos dois primeiros encontros. Tinha mais margem pra manobrar, pra progredir. Por isso me incomodava um pouco aquela leitura de que Usman ia repetir o amasso de agosto de 2022 nos rounds 2, 3 e 4 e era só uma questão de levantar a guarda no quinto pra evitar o chute alto. As coisas não são tão simples assim. Pois bem, dependente da pontuação que vou falar depois, o terceiro encontro entre eles teve uma configuração totalmente diferente dos dois primeiros. Porque no primeiro encontro o Usman tentou 12 quedas e converteu 6. No segundo tentou as mesmas 12 e converteu 5. Hoje ele tentou 15 e converteu 3. Isso quer dizer que ou a movimentação e o sistema de defesa de quedas do inglês evoluiu, e gosto dessa tese porque ele de fato tava muito afiado, defendeu tudo e até quando caiu levantou rápido. Ou a idade tá chegando pro Usman, que não tem mais a mesma velocidade, pujança e facilidade pra encurtar a distância e implementar seu jogo. Qual das teorias tá certa não sei, mas fiquei com a clara impressão que havia uma defasagem de velocidade a favor do atleta mais jovem, principalmente nos primeiros rounds. Por isso o Edwards teve um volume de jogo maior, conectou quase 40 golpes significativos a mais, principalmente os chutes de canhota, sua principal arma. Em muitos momentos o Usman parecia perdido no jogo da distância e frustrado por não converter as quedas. Foi um golaço do ponto de vista estratégico do Edwards e o próprio Usman reconheceu pós-luta que a estratégia foi perfeita. Agora, com tudo isso dito, sobre o resultado, estaria mentindo pra vocês se dissesse que marquei vitória do inglês de cara. A luta foi bem diferente, mas a minha pontuação foi 47 a 47, ou seja, empate. Marquei os rounds 1, 4 e 5 Edwards e os rounds 2 e 3 Usman. Mas tem um detalhe importante aí. No terceiro, Edwards teve um ponto descontado, então foi 10 a 8 Usman. E não dá pra reclamar, tá? Achei até que o Harvey Dean demorou pra punir, porque rolou um verdadeiro buffet de infrações. Edwards deu chute baixo, pedada no olho, segurou a luva, agarrou a grade pra não cair, por aí vai. Ranzinza, como sou, já tava até resmungando no Twitter que não tava a fim de ver a tetralogia, mais do mesmo, chato, etc. Um dos três jurados pontuou exatamente como eu, só que os outros dois viu o terceiro round pro Edwards. Aí, tirando um ponto, ficou 10 a 9. Portanto, 48 a 46, decisão majoritária, mantendo o mesmo campeão. Luta muito parelha, Usman teve todo o controle territorial, fez o Edwards andar pra trás o tempo todo, converteu três quedas, bem ou mal, mas não causou muitos danos, principalmente em pé. O inglês sempre esteve mais perigoso no setor, e como fechou o gap na luta agarrada, teve o braço levantado. Agora a situação é o seguinte, Usman não se aposentou, não anunciou mudança de categoria ou qualquer coisa brusca. Só disse que não vai parar e que o veremos em breve. Sigo achando que a divisão até 84 quilos, uma mudança de cenário depois de tantos anos, pode fazer bem, né? A gana de virar duplo campeão pode injetar um ânimo nessa reta final. Por que não na próxima rodada fazer Usman vs. Hansat Kimaev com 84 quilos, ou até mesmo Usman vs. Robert Whittaker pra definir quem pega o Poitain ou Adesanya na sequência? Se decidir permanecer com 77 quilos, por mais que eu ache que não se trata mais do mesmo lutador dominante de outrora, ainda é extremamente competitivo e pode muito bem, com uma ou duas vitórias, voltar a disputar o cinturão. Podiam fazer ele vs. Belal Mohamed ou até ele vs. Shavka Trakmonov. Duas lutas interessantíssimas. Agora, pro Adesanya há um verdadeiro mar de possibilidades, porque o reinado do Usman foi quebrado de vez e isso significa que muita gente que tava à deriva no limbo volta à corrida. Dana White já adiantou que o próximo da fila é o Kobe Covington, que foi reserva pra essa luta, bateu o peso na sexta-feira, tava na primeira fileira e tudo mais. Mas acho essa decisão estranhíssima, extremamente questionável. O próprio Edwards disse pós-luta que não fazia qualquer sentido pra ele. Tá com uma cara danada de cortina de fumaça, então vou fazer um vídeo só sobre o futuro do Leon Edwards e dizer pra qual lado acho que a corda vai arrebentar. Fiquem ligados que vai ao ar nessa segunda-feira aqui no Seixo Round. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a luta principal do Londrina UFC 286? Marcaram empate? Marcaram vitória do Usman? Marcaram vitória do Leon Edwards tranquila e serena? E o que vocês acharam sobre a diferença de configuração desse último encontro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, deixa o like, que ajuda bastante a gente ser recomendado pelo YouTube no menu lateral. E também não percam a outra resenha desse UFC 286. Falei, claro, sobre Rafael Fiziev versus Justin Gates. E pra conferir, você clica no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.